Então, nesse processo 505, 47, 87, depoimento do Sr. Rogério Cunha de Oliveira, é isso, Sr. Rogério? Sr. Rogério, o Sr. está sendo acusado de um crime? Em condições normais, o Sr. teria o direito de permanecer em silêncio? Mas ocorre que o Sr. fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o Sr. se comprometeu a dizer a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, Sr. Rogério? Isso mesmo, Sr. Sr. Rogério, por força desse acordo, eu vou lhe advertir, então, que o Sr. não tem o direito de silêncio. E se o Sr. faltar com a verdade, o Sr., além de perder os benefícios do Sr. acordo, o Sr. também perde, o Sr. responde por crime de falso testemunho, certo? Certo. Sr. Rogério, o Sr. está sendo acusado aqui na condição de executivo da Mendes Júnior. O Sr. pode me esclarecer a sua posição na Mendes Júnior entre esses anos de 2011 e 2014? Posso sim, silêncio. Eu entrei na Mendes Júnior em 2003, de 2003 até, agosto de 2003, até final de março de 2011, eu era gerente de contrato, trabalhava diretamente nas obras. A partir de abril de 2011, com a saída do antigo diretor Alberto Filassa, eu assumi a função de diretor operacional da área de óleo e gás. O Sr. estava subordinado a quem? Os diretores operacionais ficavam subordinados ao Dr. Murilo, né? E os vice-presidentes executivos, que eram o Ângelo Mendes, o Sérgio Mendes, o Vitório Duque, e o financeiro também, que era o Ângelo Cota na época. Em outra ação penal, o Sr. foi condenado criminalmente por corrupção. A Mendes Júnior pagava vantagem devida a executivos da Petrobras nesses contratos? Sim, sim, o Sr. pagava. Isso era algo comum, corrente, ou aconteceu poucas vezes? Não, isso foi em todos os contratos que eu participei, e até no próprio fechamento da proposta da empresa, tem um ícone de destaque lá, que chamam de AT, que é assistência técnica, esse valor que estava previsto no fechamento da proposta, e seria exatamente o valor da propina a ser paga. Isso era do seu conhecimento? Sim. Também era do conhecimento dos executivos superiores, o Sr.? Sim, e nesse próprio documento também especifica que pessoas teriam conhecimento sobre esse documento. Essa ação penal aqui em específico envolve esse contrato do Pipe Rec, do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperje, e consta aqui que foi formado o Consórcio Pipe Rec, entre o Debreche, o TC Engenharia e Mendes Júnior, para esse contrato. O Sr. participou desse contrato, dessa obra? Quando eu entrei, quando eu assumi a diretoria em abril, esse contrato já estava sendo licitado, e já existia uma equipe forçando esse contrato. É uma equipe formada por gente da Odebreche, da Mendes Júnior e da UTC. Essa proposta foi entregue em maio, participei da entrega da proposta, participei do fechamento da proposta, onde está especificado também o valor da propina a ser pago, e participei da assinatura do contrato que foi em setembro de 2011. O Ministério Público afirma nessa acusação que o consórcio teria efetuado pagamento de vantagem devida para o Sr. Simão Marcelino da Silva Tuma, que seria gerente da Petrobras. Isso aconteceu mesmo? Sim. O Sr. pode me narrar algo que o Sr. sabe sobre esses fatos sinteticamente? Sim, Sr. Após a... na época da licitação, eu fui procurado tanto pelo Sérgio Mendes, depois pelo Renato Rodrigues da Odebreche, informando que nesse contrato iria ser o pagamento de propina de 3%, sendo 1% que ia ser pago pela Odebreche para de abastecimento, 1% a ser pago pela UTC para de engenharia, e 1% a ser pago para o Simão Tuma, que seria o gerente do contrato na obra da Petrobras. Os dois me informaram isso? Os dois me informaram isso. E logo após que nós saímos vencedores da licitação, houve uma negociação de desconto no preço dessa obra, e logo depois a gente começou a sentar para se discutir a forma de pagamento desses percentuais e como seriam pagos. Então, se seriam pagos pelo consórcio ou seria enviado dinheiro diretamente para as empresas e as empresas fariam esses pagamentos. Ficou decidido que o consórcio não faria pagamento, que faria pagamento era as empresas. Então, seria remessa de lucro para as empresas e as empresas providenciariam o pagamento das propinas. E por que? Tinha alguma contrapartida esses pagamentos? A negociação do pagamento de propina já fazia parte do mercado. Nesse caso do Pipe Rec teve 1% a mais, que normalmente não acontecia porque era para abastecimento e engenharia, mas como era uma pessoa que tem muita influência na obra, participou na época da licitação, deu informações para a licitação, e foi acertado que teria o pagamento de 1% para esse cara também, Simão Tuma. O senhor participou da negociação com o senhor e o Simão Tuma? Não, quem participou da negociação com o Simão Tuma foi o Renato Rodrigues. E como é que foi esse processo? O Renato Rodrigues fechou essa negociação, depois, na Mendes Júnior, teve algumas mudanças, entrou o Zé Reinaldo e o Flávio Samota no circuito, e se marcou uma reunião, primeiro com o César Rocha e o Flávio Samota e o Valmir Pinheiro da UTC, para discutir os valores a serem pagos e quem ia pagar quem. Depois dessa reunião, o Zé Reinaldo ligou para o César Rocha, que ele passou o telefone para o Flávio Samota, e marcou uma reunião em São Paulo, onde seria apresentado ao Simão Tuma e ao operador que iria fazer a operação de pagar esse dinheiro lá fora, que era o Rodrigo Tacla Duran. E foi feita essa reunião em São Paulo e foi acertado. Quem participou da reunião foi o José Reinaldo. O José Reinaldo. É. E o senhor teve contato direto pessoal com o senhor Simão Tuma? Não. Não, todo contato era com... Até porque às vezes que tinha algum atraso de pagamento da Mendes, o Renato me ligava que o Simão Tuma tinha ligado para ele, reclamando que estava tendo alguns atrasos. E o Renato me cobrava para eu cobrar na Mendes Júnior o pagamento, a atualização do pagamento para que não ficasse essa pendência. E quem que o senhor contratava na Mendes Júnior? Na Mendes Júnior eu conversava com o Ângelo Mendes, com o Zé Reinaldo e com o Sérgio Mendes. E o senhor sabe como é que foi operacionalizado o pagamento para o senhor Simão Tuma? Sim, a... Existiam remessas... O senhor sabia na época como foi operacionalizado esse pagamento? Sim, porque existiam remessas da obra, que essa remessa da obra para as empresas era feita pela reunião de conselho, está certo? E já estava estipulado o valor a ser pago, Simão Tuma, por exemplo, sei lá, 2 milhões, 3 milhões. Eu avisava para o Zé Reinaldo que ele trabalhava sob demandas, olha, ele vai ter uma remessa de tantos milhões para aquele contrato que tem com o Simão Tuma e a Tacla Duran. Ele ligava para o Rodrigo da Tacla Duran, ele emitia uma medição, está certo? Sobre aquele valor de serviço dentro dos contratos que foram assinados. Ele passava essa medição para mim, para eu aprovar, eu devolvia essa medição para ele, está certo? E depois ele me comunicava, olha, o pagamento foi feito, está certo? E um dia, dois dias depois eu ligava para o Renato, olha, o pagamento está feito. E o senhor sabe como é que, sabia na época como é que o senhor Tacla Duran pagava o senhor Simão Tuma? É, o pagamento foi acertado que seria um feito no exterior. No exterior. É. E o senhor sabe quanto foi efetivamente pago o senhor Simão Tuma? Não, esse controle ficou com o Zé Reinaldo, tá? Mas, no início da negociação, seria 1% do valor que estaria em torno de 18 milhões, com menos impostos, em torno de 15. Mas não foi pago tudo isso. Com certeza não. Por que não foi pago tudo isso? Porque o contrato parou. A gente não tem... Tem uns aditivos que era para sair do contrato que não saiu. O Tuma não estava colaborando como devia colaborar. Até ele saiu do contrato em junho ou julho de 2012, ele se desligou da Petrobras. A gente continuou pagando, tá certo? E depois a gente falou, olha, a gente pagou uma pessoa que não está colaborando em nada. A gente apertar de caixa, foi suspenso os pagamentos. O senhor mencionou que ele teria providenciado informações privilegiadas, é isso? Sim. Que tipo de informação? Sobre o contativo de obra, se adiar o prazo de entrega ou não ia adiar o prazo de entrega. Sobre concorrentes. E como é que o senhor ficou sabendo disso? Através do Renato. Através do Renato? Renato Rodrigues. E o senhor Rodrigo Tacla Duran, o que o Ministério Público afirma, que era um profissional de lavagem de dinheiro, mas ele atuava para Odebrecht. Por que ele passou a atuar aqui para a Mendes Júnior? Porque no começo da negociação se falou que o Simão Tuma queria receber esse dinheiro fora do Brasil. Sim. A Mendes Júnior disse que não tinha um operador para fazer esse tipo de operação. E aí, como era pessoa de grande conhecimento com o Odebrecht e pouco com a Mendes Júnior, Simão Tuma, Odebrecht marcou essa reunião que foi o Flávio Samota e foi o Valmir Pinheiro para acertar como seria feito e que eles providenciariam esse operador. Esse operador foi apresentado a Mendes Júnior, e depois ele passou praticamente a operar tudo o que a Mendes Júnior fazia. No processo 903-Nexo 20, tem uma série de contratos entre Mendes Júnior Trading e o Tacla Duran, escritório de serviços de advocacia. Esses contratos, o senhor participou da elaboração? Não, quem elaborou esses contratos foi o Zé Reinaldo, junto com a área de contratos da Mendes Júnior e junto com o Rodrigo. Eu assinei junto com o Ângelo. Sim. Esses contratos correspondiam à realidade? Esses contratos somavam um valor maior, se não me engano eram R$ 25 milhões. Porque foram feitos, também se usou esses contratos, quando acabava o contrato do valor, se fazia um aditivo ou fazia esse outro contrato, que foi usado esse dinheiro para pagamento em outras obras, de outra diretoria. Certo, mas havia essa prestação de serviço de advocacia ou isso era uma solução? Não, não existia. Chegou até a ser feito alguns relatórios lá, mas não era relatório de... Era um relatório faz de conta. Se entregasse alguém e fosse lá, mostrava que tinha um relatório, mas praticamente não. O Tacla Duran então não prestou serviço de advocacia? Não, não, não. Nenhuma ação? Não, e aí o senhor vai olhar que são coisas muito específicas do contrato com a Petrobras. Se colocou, como os valores da Petrobras eram altos, se colocou todos os contratos em nome com a Petrobras. O senhor teve contato pessoal com o senhor Rodrigo Tacla Duran? Tive em agosto de 2012, ele estava almoçando com o Zé Reinaldo em Belo Horizonte, eu estava lá e o Zé Reinaldo me ligou e me encontrei com ele em um restaurante. Nós passamos uma hora e meia, duas horas conversando. Qual foi o projeto da conversa? Foi me apresentar a ele, ele falar que estava tudo correndo bem, os pagamentos, os contratos, e se precisasse de alguma coisa, entrasse em contato com ele. Foi tratado esses pagamentos aqui? Também não. O pagamento já estava sendo feito, Excelência. O senhor recebia, ou a Mendes Júnior recebia, assim, comprovação dos pagamentos feitos ao Simão Tuma? A Mendes Júnior recebia uma nota fiscal da Tacla Duran. Tacla Duran. E a Tacla Duran era responsável para repassar esse dinheiro para o Simão Tuma. E como é que sabia que ele estava pagando o Simão Tuma e não embolsando o dinheiro? Porque quando, até por atraso da Mendes Júnior, quando não havia pagamento, o Renato me ligava reclamando, porque ele estava atrasado, porque não teve pagamento. E o senhor permaneceu na Mendes Júnior até quando? Até em abril de 2015, eu fiquei de licença da Mendes e saindo efetivamente da empresa me desligando em junho de 2017. O senhor mencionou essas informações privilegiadas, mais alguma coisa? Ele ajudou o consórcio na listação, na contratação? Bom, a gente procurava sempre ter informação sobre a data do convite, que a Petrobras ia soltar o convite. Então, as informações já em janeiro, eu já tinha avisado para o Renato que ele ia ser o gerente do empreendimento. Deu mais ou menos as empresas que estavam participando. A gente tinha mais ou menos o valor estimado da Petrobras para esse contrato. Nesse processo aqui, teve também aquele acerto de preferência entre as concorrentes? Sim. Até nesse caso, a Mendes Júnior não tinha ganho nenhuma obra do Reneste. Certo. E também, até esse contrato, também não tinha ganho nenhuma obra no Comperge. Está certo? Então, foi feito um acerto para Mendes Júnior. Também, se eu não me engano, a CETAL também não tinha nenhum contrato no Comperge. Está certo? Então, foi feito seis empresas. Um consórcio era Mendes Júnior, Odebrecht e o TC. O outro consórcio era formado pela Camargo Corrêa, pela CETAL e pela OAS. Na época, houve uma certa discussão. Eu não participé dessa discussão, mas eu vim saber depois, que o ex-diretor me contou. Que o valor do contrato do Pipe Rec, ele era praticamente o dobro do valor do contrato da Tubovia. Então, os dois consórcios queriam a mesma obra. Está certo? Foi feito um sorteio e esse sorteio, o consórcio do Odebrecht com a Mendes Júnior e o TC ganhou o sorteio e ficou com a preferência da obra do Pipe Rec. Foi apresentado o preço também para a Tubovia. A Petrobras achou que o preço estava alto, fez um rebide, as negociações não andaram e a parte da Tubovia, o contrato foi cancelado e foi feito um rebide. Então, essa parte, esse contrato, essa licitação do Pipe Rec teve, então, essa, vamos dizer, esse acerto? Acordo, teve, teve. As outras que participaram apresentaram, então, propósito de cobertura? Cobertura. E o senhor participou da reunião onde houve esse acerto? Não, não participei dessa reunião. Porque essa reunião foi o Alberto Vilaça. Ah, foi antes do senhor assumir. Foi antes do assumir. Mas quem lhe falou, foi ele? Foi ele. Foi, porque quando ele estava passando, o que estava acontecendo para mim, ele me contou. Pipe Rec foi assim, fez o sorteio, nós ganhamos e... A gente de bom turma teria passado a lista de empresas a serem convidadas? Isso eu não tenho que informar o senhor. O senhor não sei informar. Mas isso aí também o mercado sabia. O mercado sabia. E por aí tinha que pagar o diretor, a diretoria de abastecimento, a diretoria de serviços, e ainda tinha que pagar o gerente? É, essa obra teve essas exigências. É. Teve. Houve alguma extorsão, assim, não? Não, fazia parte da regra do jogo. Só que, essa negociação, tanto é que esse 1% que foi pago, foi a custo. Tá certo? Então, no fechamento da proposta, é um fechamento de custo. Sim. Então, ele está lá estipulado como custo e no final vem a parte de lucro. Essa planilha era toda alincada. Sim. Quando você muda algum percentual, muda tudo para trás. Então, foi inserido como custo no preço ofertado... No preço ofertado da concorrência. Está no custo. E nesse caso... Porque era 3%, mas os impostos estavam 3,85%. Em alguns processos, o Ministério Público fala que tinha uma propina que ia para o pessoal da Petrobras e outra que ia para agentes políticos. Nesse caso, não teve isso? Porque a parte do agente político, aí no caso, já tinha um lado que era do abastecimento, que era do Paulo Roberto, e outro lado que era da engenharia. Que seriam os agentes políticos. Então, esse dinheiro foi tudo para o... Esse dinheiro do Tuma foi para o Tuma mesmo? Para o Tuma mesmo. E mais algum empregado, Petrobras? Não sei se tinha alguém com ele que ele participava de... Mas a pessoa que aparecia para a gente, está certo? E que conversava com o Renato, que discutia que o que eu era cobrado, era para o Tuma. Bom, no princípio, saia as questões disso. Obrigado, excelência. São breves questões. Sr. Rogério, boa tarde. Boa tarde, doutor. O senhor, respondendo as perguntas do juízo, mencionou que os recursos para o pagamento para o Sr. Simão Tuma saíram da própria obra, remessa da obra, parte de reunião do Conselho. Do Conselho. Na denúncia, o anexo 17, consta um documento apresentado pelo Sr. Márcio Faria, vou passar para o senhor, posso passar para ele? Que é uma ata de reunião. O senhor conhece esse documento? Conheço, eu participei dessa reunião. Deixa eu ver. Se foi essa que eu participei ou não. Salve, engano, consta o nome do senhor e do Sr. Renato Rodrigues aí como participantes dessa reunião. Exato, está aqui. Participei sim. Isso, em 2012 essa reunião. Em 2012. E tem aqui uma remessa autorizada. Isso. O item 3 da pauta, se o senhor puder olhar na primeira página, parece que tem uma distribuição de recursos. Exatamente. Essa remessa de recursos corresponde ao valor enviado para cada uma das empreiteiras para realizar o pagamento da propina? Sim. O senhor vai até observar aqui que o valor do Aldebrecht é um pouco maior, porque o Aldebrecht tinha 34% e os outros dois em preto tinham 33%. Perfeito. Está ótimo. Vou apresentar aqui também um outro documento para o senhor. No caso, esse está juntado no evento 270, que é um documento cujo título é Fechamento de Preço de Venda. Está onde mesmo? Evento 270. O senhor mencionou que existia no Fechamento de Preço uma indicação, uma rubrica, AT, o senhor mencionou. Nesse documento consta essa rubrica? O senhor pode explicar de novo o que ela significa? Tá. AT era um código interno à MediJúnior que representava assistência técnica. No caso de todos os fechamentos da MediJúnior, onde eu tenho a rubrica AT, é porque houve ou pagamento de propina, ou tinha a intenção de se pagar, mas isso não ganhou a concorrência. Se a gente perder a concorrência, você não ia pagar, mas se ganhasse, já estava previsto lá que teria um AT. Perfeito. Só para tornar mais objetivo, aí está indicando aquele percentual de 3,85 que o senhor mencionou. É, 1%, como eu falei aqui, mais os impostos, que davam um valor total de 81 milhões, 743. Esse valor todo era o que estava calculado para pagamento de propina? Propina. E aí, a última pergunta sobre esse documento, na parte inferior constam alguns nomes. Sim. Esses nomes são as pessoas que aprovaram esse pagamento? Eles tinham conhecimento do valor a ser pago da propina, porque eles conheciam a rubrica AT. Quem são essas pessoas? Está aqui, Murilo Mendes, Ângelo Mendes, Ângelo Cota, Sérgio Mendes, Vitório, Rogério Cunha, César Augusto. Bom, até aqui, tinha conhecimento. Certo. Depois, aqui, Zé Américos, Zé Marcos, Rogério Futado, aqui eram pessoas que faziam orçamento, eram técnicos. Está certo? Quando chegava para fechar o preço final, eles saíam da sala e a gente discutia qual o valor da AT. Perfeito. Está certo? O Zé Marcos, ele sabia que isso aqui era um pagamento, mas não sabia para quem era. Está certo? Agora, as pessoas que eu falei antes, está certo? Todas elas tinham conhecimento disso e esse documento passava para eles. Está certo, está ótimo. O senhor, respondendo também as perguntas do juízo, mencionou a respeito de contratos da Mendes Júnior. Na denúncia, no anexo 20, constam esses contratos, como mencionado pelo juízo? No entanto, esses contratos, diversamente do que o senhor disse, eles não estão assinados pelo senhor. Eles estão assinados pelo senhor, pela Mendes Júnior, pelo senhor Jesus Murilo Vale Mendes, e pelo senhor Rodrigo Tácula Duran. E no evento 270, o senhor apresentou outros contratos, em que consta a assinatura, aí sim, do senhor e do senhor Ângelo Mendes. Sim. O senhor pode explicar qual que é o contrato que, de fato, foi assinado? Esses contratos, teve uma grande preocupação dentro da empresa, que era um contrato de valores muito altos, e o Ângelo Mendes tinha assinado esses contratos. E, nessa época já, tá certo, toda essa parte de pagamentos passava pelo Ângelo Mendes, por quê? Porque antes ficava com cada diretor, e cada diretor pedia para o financeiro fazer o pagamento, e eles queriam centralizar isso através de uma pessoa só, que trabalhava sob demanda, que era o Zé Reinaldo. Então, Zé Reinaldo ficou ligado ao Ângelo Mendes e preparou esses contratos. Em segundo semestre de 2015, início de 2016, de vez em quando eu ia na Mendes, e passei no setor jurídico, o Rafael Perpétuo, que era o diretor jurídico da Mendes, e falou assim, ó, estamos mudando aqueles contratos da Taca Durã. E me mostrou um contrato desse. Me mostrou, não estava assinado ainda, mas eu tinha já o descritivo. E mostrou o contrato, eu disse, vai mudar todos os contratos, vai mudar todos os contratos, quem vai assinar vai ser o doutor Murilo. Protege todo mundo. Tá bom. E guardei meus contratos. Só para centrar no que importa aqui para essa ação, na época, em 2012, foram esses contratos que o senhor apresentou no evento 270, que foram... Sim, esses contratos que foi assinado para o doutor Murilo foi bem depois. Certo. E na época em que o senhor assinou esse contrato, o senhor sabia que era para poder viabilizar a transferência de recursos para o senhor Rodrigo Tacla Durã, e para que ele fizesse pagamento para o senhor Simão Tum? Sim, senhor. Perfeito. E o senhor Ângelo Mendes, quando assinou, também sabia disso? Sabia, sabia. Perfeito. Uma última questão, o senhor mencionou que encontrou com o senhor Rodrigo Tacla Durã somente uma vez. Uma vez, no almoço em Belo Horizonte. Existe também uma referência aqui a uma agenda do senhor, que também está no evento 270, consta que em agosto, dia 21, 13 horas, almoço com o doutor Reinaldo mais Vampeta. Vampeta. Seria essa a reunião? Seria essa a reunião, porque ele foi apresentado para a gente como Vampeta. Ele quem? O doutor Rodrigo Tacla Durã. E o Reinaldo era o senhor José Reinaldo? José Reinaldo. Perfeito. Essa reunião aconteceu aonde? Foi num restaurante em Belo Horizonte, ali no bairro Funcionários. Perfeito. Está ótimo, senhor Rogério. Estou satisfeito. Excelente. O assento de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Seguindo a ordem aqui da denúncia, a defesa de César Rocha tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Marcio Faria? Sem perguntas. A defesa de Renato Augusto? Sem perguntas. A defesa de Rogério Santos? Sem perguntas. Defesa de Simão Tuma. Uma pergunta, excelência. Só no microfone daí, para puxar mais próximo. Boa tarde, senhor Rogério. Boa tarde. Boa tarde. A pessoa que você já mencionou, o senhor recebeu pessoalmente alguma ligação do senhor Simão Tuma? Não. Mandando alguma coisa? Não. Quem me ligava sempre me cobrando alguma coisa era o Renato. Até chegou um ponto que eu tinha um comercial que era a obrigação dele visitar o gerente da Petrobras e chegou um recado para mim através do Renato que o Simão Tuma tinha pedido para esse cara não visitar mais ele. Nós tiramos essa visita que de vez em quando o cara fazia para saber como é que estava o andamento dos contratos. Então, esse controle todo com o Simão Tuma é através do Renato. O senhor já fechou a pergunta subsequente que eu faria. Do Rodrigo Taca Durant também o senhor não recebeu nenhuma ligação de verba que seria destinada ao senhor Simão Tuma? Quem teve contato com ele foi o Damende Júnior e o Zé Reinaldo em São Paulo. Ok. Sem mais, excelência. A defesa do próprio acusado tem alguma questão que eu gostaria de fazer? O senhor gostaria de dizer algo afinal do seu depoimento? Não, excelência. Não pode interromper.